Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Gabriel E eu sou a Shirley No vídeo de hoje nós vamos jogar mais um episódio de Roblox! Hoje vamos virar cobras Não sei se vamos virar cobras Ou fugir de cobras Porque é um sorteio, Gabi Nós estamos aqui em um lugar, ó, que parece tóxico, mas não é Não Nada acontece É tipo uma piscinona de slime, né, She? Legal, né, Gabi? Mas a gente vai ser teletransportado para outro lugar Sim E nesse outro lugar que irá acontecer todo perigo Inclusive, Gabi, isso daqui é como se fosse um esgoto E é um lugar muito propício 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 Para cobras, eu acho Pode ser? Capítulo 1 Vamos entrar na casa, então, hein? Não vamos nada Olha o Bob Que noite adorável para uma caminhada O Bob está sempre aí, né, Gabi? Olha, eu estou deslizando Está mesmo, eu estou andando e você está deslizando Espere, o que é esse som? O que é, Bob? A menina falou, vou dar uma olhada Corajosa 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 ela Cuidado, viu? Pode ser uma cobra Pode ser, porque esse é o jogo Foi pega A menina foi pega Eu estou falando, velho Toma cuidado Ela foi escolhida, Gabi? Ela foi escolhida, Xi? Para ser a cobra? E a gente tem sete minutos para escapar daqui Nem dá para entrar na casa E ainda tem que tomar cuidado com a cobra, viu, Xi? Com a cobra Vixe, mano do céu Ai, que medo Eu estou indo por aqui, Gabi Gabi, vem aqui comigo Para abrir isso aqui eu preciso de uma ferramenta e uma chave rótica O que aconteceu? Hum, a menina acho que desistiu Ela não queria ser a cobra Ah, ah Gabi, só tem nós três Então um de nós vai ser a cobra Xi, sabe aquela hora do Noite Adorável? Hã? Não vai lá Não vai, né? Não vai lá na moita Senão a cobra vai te pegar e você vai virar uma cobra Sim, sim Mas eu não tenho o que fazer, Gabi Está preparada para voltar lá? Não, vamos começar tudo de novo essa historinha Ih, vem o Bob Que noite Adorável para uma caminhada de selina Mas tem uma galera aí, Gabi Tem uma galera, Xi Tem uma galera Aí, mexe a plantinha Gabi, eu tenho 27% de chance e você é nove Do quê? Ah, Xi, eu vou ter que dar uma olhada Ai, Gabi Eu estou muito curioso, eu vou dar uma olhada Porque de repente é outra coisa É você, cobra Quem que está aí? Gabi! Eu fui deslizando Gabi, e agora? Ah, olha como eu sou Olha como eu sou, Xi Tem umas moedas aqui que eu vou buscar Para jogadores escapando Coloque armadilhas Infelizmente você não pode pular Eu não posso mesmo Você pode usar buracos na parede Para chegar a outras partes do mapa Legal O que eu achei aqui? Mano, eu sou uma cobra E cobra não tem pé, então não pula Eu achei uma dinamite Mas eu não consigo empenhar Eu saí da terra Gabi, já? Olá Oi, Bibi Ai, não, não, não Olha, eu posso entrar aqui? Não, não posso Eu posso pegando Vou pegando moedas Vem aqui, pessoal Eu estou morrendo de fome Como assim, Gabi? Shirley, cadê você? Não, não Gente, sai de perto de mim Oi, Shirley Gabi, não me pega Você está aqui Não, você não pode me pegar Vem aqui Eu estou com uma fome Ah, você é muito rápida Escapei Cadê a Shirley? Ai, tem uma chave aqui em cima Ih, gente Eu não consigo Ah, eu peguei Chave segura Tem alguém aqui Estou com tanta fome Duas aqui Já peguei uma Enrolei uma Sério, Gabi? Eu enrolei a Mel A Mel está presa Já era Você pegou ela? Aham, peguei Que absurdo, Gabi Peguei, Shirley Agora eu sei que tinha outra pessoinha por aqui Aham Aham Mais uma, Chi Você é uma cobra muito malvada, Gabi Ah, mas é que eu estou com tanta fome Para de olhar para o meu Você está nervosa? Eu não quero que você me pegue Você não precisa estar nervosa Eu sou tão bonzinho Você é uma cobra boba Aham Peguei mais uma Freitas Lara Ai, a Shirley passou Como ousas passar do meu lado Eu já estou chegando Já para Cadê você? Será que você está aqui? Shirley Ué Cadê? Para, me deixa mais Ah, então quer dizer que você está no quarto daqui Gabi, deixa em paz Amor, cadê você? Shirley Você está aqui escondida? Sai daí, Gabi Então você está aqui em cima Sai daí Ah, mas eu não posso pular Não pode Poxa vida Já que não quer descer, eu vou embora Deixa para lá Quem sabe eu não pego outra pessoa Vou ficar escondida aqui atrás dessa porta Shirley Você desceu? Ah, ela desceu mesmo Só falta eu para você pegar? Só falta você Só falta... Será que dá para eu descer aqui nesse buraco? Não Eu tenho uma chave, mas eu não sei como usá-la Eu estou com fome Eu estou com vontade de almoçar um cabelo rosa Socorro Shirley Cadê você? Eu não sei, Gabi Eu tenho que te pegar em 3 minutos e 50 Senão você vai ganhar Eu vou ganhar Você está conseguindo... Ah Shirley Vem aqui Não corra Não corra Eu corro sim Eu corro sim Não corra, menina Corra Seria uma pena se eu te encontrasse Cadê você? Ah, mano Cadê você, amor? Eu não posso dizer, Gabi Onde eu estou? Você está no andar de cima? Chico, você não pode se esconder Porque você tem que terminar a missão Posso, posso... Qual é a missão? Ah Ah, então você está aí embaixo Gabi, você não pode... Você não pode olhar, Gabi Então você está no andar de baixo Ah, Gabi Por que você foi olhar? É porque eu sou uma cobra muito... Vem aqui Se você tropeçar, já era, achei Você não pode pular, então eu posso ficar aqui Gabi, sai daí Eu preciso usar essa chave Desça Não irei fazer nada Desça Tá bem, eu vou descer É, eu estava brincando Ah, Gabi Eu capturei todo mundo Yeah Poxa Shirley? Shirley, estou de volta O que aconteceu? Eu estou aqui Oi, Shirley, o que aconteceu? Eu ia ganhar, Gabi Eu estava no sono profundo Estava nada Você era uma cobra malvada Ah, é mesmo Você foi bem Obrigada Parabéns, amor Ah, eu não... Eu achei que dava para pular por cima da sua cabeça E eu ia continuar correndo Você foi péssima, Aline Retira o parabéns Na verdade, você foi bem ponta Agora vamos descobrir quem vai ser a cobra Xi, chamou para aquele matinho Se você ver alguma coisa mexendo no matinho Não vai lá Eu acho que eu que vou ser a cobra Será? Que tem aqui a chance 9% O seu estava 9% quando você foi escolhido Que som é esse? Que som é esse? Quem que vai? Quem que será? Ah, eu vou dar uma olhada Eu não acredito, mano É a Shirley Falei, Gabi Porra, você vai virar cobra Eu vou virar cobra Eu vou virar cobra Ah Gente, pessoal Cuidado, cuidado, cuidado com a Shirley, tá? Deixa eu entender Parar jogador escapando Colocar armadilhas A Shirley, ela é meio tonta Mas ela é veloz Eu tô querendo já sair daqui, gente Xi, calma aí Calma aí Não me pega, hein, Xi Isso Uma bomba Como é que eu pego? Como eu pego as coisas, Xi? Como é que eu pego? Ah, estou ouvindo uma cobra cantante Peguei Peguei a Bibi Uma cobra cantante não é nada boa E a Bibi tinha uma chave Ah, você ri a gente? Você está ouvindo canções horríveis? Ah, eu sou uma cobra Gente, olha lá Não, 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 não Pera aí, Xi Pera aí Não, 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 não Voltem aqui, meninas Gente do céu É uma cobra com a cabeça rosa Ou o cabelo rosa Ai, ali A cobra está ali Vou pegar vocês É uma cobra rosa? Não se separem Ai, batimei Me rosquei É uma cobra tonta Ai, eu enrosco Você tem sorte Que eu não me enroscava Que bom que é uma cobra tontona Gente, cadê a chave? Eu não achei nenhuma chave ainda Cuidado Não cheguei perto dela Eu não consigo encontrar nenhuma chave, velho Ai, que medo Não sobe, Xi Não sobe Não, não vou subir Estou fazendo outras coisas Coisas cobrísticas Ah, não Ah, não A cobra achei Ai, eu fui pego Ah, não Achei Não Peguei o cabreão Você deixou uma armadilha pra mim Deixei Deixei Vou colocar outra Para que outro tonto se enrosque Eu não sabia disso, velho Você não viu o tutorial? Eu não li Prestei atenção Olá, Mel Olá, Mel Vai, come logo Que eu quero pegar outra Quero Não Não Caramba, Xi Eu ganhei? Você pegou todo Gente, eu tô muito feliz Gente, parabéns Quase que eu consegui escapar Da outra Se não fosse você me enganar Eu tinha escapado E ainda como cobra Eu teria pego todos Eu sempre soube Que você era uma cobra Sempre Tá Muito obrigada, família Gachi Por ter assistido mais esse vídeo E a gente se vê no próximo Tchau Achei Já não é uma escobra Aparece Ainda aparece Achei Legenda por Sônia Ruberti